Nanta Cidade Vou de onde é bom viver Diz que aqui Não dá um geral Quero manter tudo pra você Mas nada que te faça crer Em sua lei Nem o erro em sua lei Porque eu fiquei com som Não mais a pena Dançam nas ruas Vem que o sol vai nascer Vem que o sol vai nascer Bem pouquinho Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal